Me ajuda aí meu companheiro, me ajuda aí na cantoria Eu venho de muito longe lá do estado da Bahia Eu vou lhe contar uma história do tempo da Monarchia Travetei um maranado, as ondas estavam bravia Eu arrecifei um recado, já beirando o meio-dia O rei mandou me chamar pra casar com sua filha Eu falei pro meu criado, vá logo na escrivaria Me estraga já meu cavalo, meu cavalo, ventania Carreguei meu patamar de privador de pedaria Cheguei na casa do rei, palácio da Monarchia Apareceu dois criados, perguntaram o que eu queria Eu disse, venho chamado pela lobre, porque sim Mataram entrar na sala, na sala da portaria O rei veio lá de dentro, me apresentou sua tia Era a princesa mais linda, tinha por nome Maria Meu coração balanceava, a minha voz não saía O rei mandou preparar a sala da sacrifia Mandou formar esse quente de força a cavalaria Peguei na mão da princesa, meu corpo tudo tremia Na hora do casamento, guarda e morro de agonia Acordei, tava sonhando, já tava traiando-se Acordei, tava sonhando, já tava sonhando Acordei, tava sonhando